Já que não estamos aqui só a passeio, já que a vida enfim não é de recreio Eu vou na burro e eu vou Eu vou na burro e eu vou Sinto o navegando sem tirar os pés do chão 165 dias na missão Na burro e eu vou Eu vou na burro e eu vou Suburrindo contra a força, a margem da loucura Na fé que a vida após a morte continua Eu vou na burro e eu vou Eu vou na burro e eu vou Dorma toda em dia de noite escura Na cadência, na sequência, na mistura Eu vou na burro e eu vou Eu vou na burro e eu vou Nenhum receio do lado negro da rua Me guiar na burro e eu vou Eu vou 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 na burro e eu vou